Olha só minha gente, tem um monte de vídeo aí de verga de janela Mas eu vou passar uma pra você mais simples Cada dia que passa eu tô tentando trazer um negócio melhor pra vocês Olha só, aqui gente eu já tenho as paredes parecidinhas Mas eu vou fazer um negócio bem rápido Olha só, eu vim aqui já, ó Eu já vim e já medi aqui o tamanho dessa tábua pra você aqui, ó Medi certinho, ó Deixei uma folguinha de um centímetro Olha só como é rápido Aqui tá no nível, certo? Isso aqui no nível lá Então você vem, ó, é rápido mesmo, ó Você vem, ó, pega a madeirinha de pé aqui Já corta certinho pra caber aqui dentro Olha só, põe aqui dentro Vem aqui gente, coloca outra aqui, ó Coisa rápida Legal, olha só, coisa show de bola Aí eu vim aqui, ó Você vê como é simples montar, ó Vou pôr aqui, olha só Simples, simples, simples Aí eu vim aqui, põe uma tábua aqui, ó Vai ficar passando, não tem nada Vou pôr outra aqui, ó Maravilha, olha só como é rápido Faltou um pouquinho aqui, né? Então eu venho com outra aqui, ó Olha só, com outra aqui, ó Legalzinho Bonitinho Coloquei aqui em cima, ó Bonitinho, ó Coisa bem rapidinho, gente Sem demorar muito Eu venho com outra aqui, ó Legal, ó Maravilha, gente Olha só como é rápido Não precisa pregar nada Porque a própria massa já vai travar Essa tábua Então aqui, ó Eu só amarrei lá do outro lado Nas outras Porque quando tem o vizinho pra cair É perigoso Mas aqui não tem pra onde cair Se cair aqui perto Olha só, legal Então aqui está retinha O que é que eu faço? Pego duas tábuas aqui, ó Cortei duas tábuas aqui Já preguei Três pregos aqui Então eu vou aqui, ó Coloquei aqui, ó Coloquei aqui embaixo Olha só Coloquei aqui, ó Já vou regulando aqui, ó Os pregos assim, ó Aí eu já vou regulando aqui, ó Encostou aqui, gente Olha só Encostou aqui certinho aqui, ó Encostou Então eu já vou ali Prego o martelo aqui Perto de mim Então, gente Eu já venho aqui, ó Já prego Tiro o dedo de perto Já prego aqui, ó Maravilha Os pregos já estavam aqui, ó Gente Isso aqui é Maravilha Eu gosto de fazer assim Ao vivo, gente Porque Ao vivo fica Até melhor A única coisa que Não tem Aqui, ó Agora aqui Eu venho aqui, ó Prego aqui Um prego aqui, ó Escoro aqui Olha, gente Olha como é prático Maravilha, ó Então, gente Aqui, ó Maravilha mesmo Então aqui Eu venho aqui Preguei Pronto Está pronto A sua A sua base Para vergas Agora aqui, gente É só eu pegar aqui, ó Cadê a colher, ó É só eu pegar aqui o tijolo Colocar aqui em cima Coloquei o tijolo Aqui em cima Certinho Venho aqui Coloco aqui, ó Põe O prumo E é só seguir Todinha Eu venho aqui Esse aqui Já vai ficar permanente, né Esse aqui Eu já vou pôr aqui, ó A maravilha Já vai Já vai travar aqui O prumo não está aqui O rapaz vai dar Só um pausezinho Para ele buscar O prumo Porque não veio para cá O meu Como é que diz O meu câmera Meio Quebrei aqui A minha lajotinha Coloquei aqui, ó Coloquei aqui Vai dar amarração aqui Aqui não vai dar, gente Mas por que aqui não vai dar? Porque aqui, gente Não precisa Essa amarração aqui Porque aqui Aqui vai ter ferro Então aqui para baixo Está amarrado Aqui em cima Não precisa Essa amarração aqui Vai ter ferro Ok? Então aqui, gente É só seguir Viaje Vou pôr aqui Um prumo aqui No zoio Ômito aqui, ó Beleza O prumo aqui No zoio Ômito E quando o prumo chegar Vocês vão ver Que está legalzinho Agora vamos pôr o prumo aqui Vamos ver Olha só, gente Olha, coloquei aqui No zoio Ômito Tem que bater Um pouquinho só Ficou legal aqui, ó Se você pegar aqui, ó Aqui eu venho Com o outro aqui, ó Olha só aqui, ó Maravilha Colocou aqui, ó Só pensa, né Ó Colocou aqui, ó Maravilha O que vai dar amarração aqui Vou pôr duas barras de ferro Três oitavos Vai ficar uma amarração legal Olha só O meu auxiliar aqui Está dando risada Que ele só faz filmar agora, ó Então Coloquei aqui, ó Maravilha Se aqui, gente Esse aqui já tem prumo Então Eu só preciso alinhar Por aqui, ó Ó Aqui eu vou pôr aqui por dentro Eu alinho por aqui E por aqui está ótimo Então Aqui já está no prumo Legal, legal Vou pôr uma lá na frente agora Pra vocês verem, ó Olha como prático aí, gente Maravilha, hein Aqui eu pôr uma aqui, ó Essa aqui eu vou começar Com a amarração Olha só Ó Coloquei aqui, ó Vou pegar aqui o meu pruminho Olha só Que prumo legal Prumo maravilha Ó Muito bom Vou pôr aqui o prumo aqui, ó Olha só Tá quase no prumo Tá quase no prumo Colocou aqui no prumo aqui E Já era, gente Muito bom aqui, ó Agora eu vou pôr outra aqui Pra segurar Pra me esticar a linha Porque se for só um aqui, ó Ele vai dançar Então eu vou pôr outra aqui, ó Olha só Então aqui eu vou pôr outra aqui, ó Muito rápido Muito rápido mesmo Olha só Então aqui eu vou pôr outra aqui, ó Pôr de bola Maravilha Muito bom mesmo Tá pegando direitinho aí, Camerão? Tá Tá legal? Uhum O Cameramento tá falando que tá pegando legal, gente Tem que fazer um vídeo legal Pro pessoal gostar Que é pra ele dar um like Se inscrever E ainda indicar pros colegas, hein Se você não fizer um vídeo legal Os caras não vão gostar Os caras falam que o Cameramento Tem que fazer um vídeo legal Então Isso é muito bom Agora eu vou esticar a linha O Cameramento vai dar mais de um pause Pra ele me dar a linha lá Olha só aqui, ó Coloquei duas Tá? Beleza Ó, que bonitinho Bonitinho isso aqui, ó Coloquei duas aqui Certo na linha aí, ó O que importa é tá na linha e no prumo Certo? Aqui, ó Aqui, ó Ó Mas aqui também Tudo certinho Agora eu vou seguir Legal, gente Vamos lá Como dá legal aqui, ó Vou mostrar pra vocês Como a minha A minha tática é boa Entendeu? Vou mostrar pra vocês Como funciona Então Isso aqui não é gambiar, não Isso aqui é tecnologia, né? Isso aqui é Negócio avançado Isso aqui é Você vai passando Então você vai Aí, ó Então você vem aqui, ó Colocou massa nas cabeceirinhas aqui, ó Só bateu legalzinho aqui, ó Então Muito bom Passou aqui, ó Legal aqui, ó Ó Certinho aqui, ó Muito legal Aqui já tem uma massinha aqui Então você faz um risquinho aqui no meio Pra descer facinho, ó Ok? Descer facinho Então aqui eu já pego outra aqui, ó Que eu já peguei Coisa muito rápido mesmo Aqui põe na Aqui na Na cabeceirinha A massinha, ó Então vem aqui, ó Maravilha, ó Já coloquei Já Já ficou quase no ponto Dou só as pancadinhas aqui E Já era já aqui, ó Só passou aqui, ó Regulou aqui, ó Muito bom Maravilha Olha só, gente Zé Maria Lima aí na área aí Pra vocês Olha só Maravilha, hein E O auxiliar dá risada Fala assim Eu não faço nada Só filmando Olha só, ó Colocou aqui Não precisa nem bater, ó Já tá no ponto Só fazer isso aqui, ó Maravilha, gente Show de bola Muito obrigado aí Por estar Se inscrevendo Deixando o seu like, né Deus abençoe Valeu, hein Eu Fico muito feliz Por vocês que estão gostando do canal O canal aí tá crescendo A cada dia mais Graças a vocês Ó Coloquei aqui, ó Não precisa nem bater, ó É só É pronto, ó É só fazer isso aqui, ó Aqui por dentro Eu venho aqui, ó Depois eu vou mostrar aqui Por dentro como é que eu tô fazendo Ó Olha só aqui Aqui, ó Maravilha Olha só que maravilha Então Não tem Não tem como é melhor, gente Isso aqui Aqui é um modo simples Fácil Rápido E seguro, sabe Porque a própria massa Já vai travar aqui, ó Simples Simples e seguro Ó Maravilha Ó Olha só isso aqui, ó Maravilha, né Então aqui eu vou pôr mais um aqui, ó E vai travar aqui, gente Aí, ó Olha que beleza Olha só, minha gente Muito fácil, né Facinho, facinho Então O canal está aí Para ajudar mesmo, né Aqui, ó Eu venho aqui Não precisa bater, gente Eu só faço isso aqui, ó Ó Só faço isso aqui, ó Não precisa bater Ok Se você der uma batidinha aqui no fundo Ó Então aqui, ó Eu venho aqui com essa massa Ó Faço isso aqui, ó O legal é que você faça isso aqui E não encha hoje Deixa essa massinha Deixa para dois em dia Se der tempo, ó Mas eu vou encher hoje Porque eu estou com pressa, né Então você tem que fazer assim todinha Ok Olha só Então é isso aqui, ó Não tem segredo Ó Sem segredo Só fazer isso aqui Pegar Às vezes no que você vai bater Ela quebra essa Quebra um pedacinho aqui, ó Mas com concreto você arruma Por que que eu falo para o outro dia? Porque no outro dia Essa massa vai estar seca Enxuta Aí ela vai segurar as bases Ela vai segurar as duas laterais Mas assim está ótimo Olha só Que legal Aqui, ó Então aqui, ó Só cortar aqui, ó Você viu como ficou certinho aqui, ó Maravilha aqui, ó Ficou certinho aqui, ó Ó Certinho aqui, ó Não saiu, ó Então vai ficar aqui, ó Vai ficar sequinho Aqui, ó Enxugou, ó Como enxugar a trava Então eu vou vir aqui Outra vez Maravilha, né? Rápido, rápido, rápido Show de bola Ó Não tem segredo, gente O segredo aqui é Ó Não tem segredo mesmo O segredo aqui é Só você inscrever no canal Aqui eu vou virar de frente Porque Está no final do andando aqui Muito cuidado Aqui está Muito bom mesmo Ó Maravilha Só fazer assim, ó E vai chegando no lugar Porque se você bater Perigo, você quebrar Então, ó Muito bom Muito bom Muito bom Ó Um abração, gente Para Bahia, gente Bahia Abração para Pernambuco Abração para Serra Pelhada Olha que legal, gente Maravilha, ó Não ponha muita massa Senão vai secar, sabe? O sol está quente Eu vou aqui, ó Vai dar certinho, gente Vai dar certinho aqui Se bater bem de levezinho E vem aqui Aqui Ela vem assim É só quebrar aqui O meio de levezinho Às vezes quebra Um pedacinho aqui Tem que ter muito cuidado O certo é ela quebrar aqui Mas ela quebra Mas isso aqui Nada aqui não curta Aqui, vamos ver Vamos ver se vai dar certo Olha aqui Olha que benção Que maravilha Deu certinho Isso aqui Não é sorte Nem é que o pedreiro É bom, não Nem é sorte Nem eu que sou bom Isso aqui É Deus que faz isso Deus ajuda a gente Ó Agora aqui, ó Eu vou pôr nas duas Nas duas laterais aqui, ó Vou pôr aqui, ó Vou pôr aqui E vou pôr aqui também É um pouco difícil Mas consegue, ó Olha só Só vou vir aqui, ó Dois lados aqui, ó